Ótima é o que eu tenho efeito se dar Eu te honro de sobrar Para vir a quebrar O que é certo? Amor e a fé Eu te honro de sobrar Eu te honro de sobrar Eu te honro de sobrar O nosso mundo saiu de nós, para lá E a nossa casa, a nossa casa E a nossa casa, a nossa casa E a terra, a nossa casa E a nossa casa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.